Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jess, bem-vindos ao Jess Coach. Hoje eu resolvi voltar por aqui, faz um tempo que eu não mostrava a minha cara, né? E como eu tenho recebido algumas perguntas a respeito do processo pra ser au pair e como eu sei que as informações que eu tenho aqui no meu canal não estão atualizadas, eu resolvi criar um conteúdo com o processo atualizado pra agora, 2020, de como vai ser daqui pra frente. Como vocês devem saber, eu fui au pair na França de 2017 a 2019. Quando eu fui, o processo era de uma forma e no ano passado, em 2019, eles fizeram uma atualizada no processo. Então eles seduziram alguns órgãos, algumas etapas que faziam parte e que eram supérfluos, então eles foram removidos e o processo mudou um pouquinho. Na minha opinião, o processo tá muito mais simples, mais fácil de tirar uma parte da burocracia, que foi uma coisa louvável, considerando que são franceses e eles amam burocracia. Então o processo tá mais simples, apesar de estar mais caro, ele tá realmente mais oneroso pra au pair. Eu não vou explicar aqui como era o processo antes, porque senão vocês vão ficar muito confusos e vão ficar sem saber o que era o de antes e o que é agora. Eu vou só citar o passo a passo e explicar pra vocês como tá funcionando. Antes disso, deixa eu só explicar, como todo mundo sabe, a gente tá em quarentena, estamos enfrentando uma pandemia e no momento os consulados da França e no Brasil estão fechados, eles não estão fazendo agendamento pra visto. Então desde o dia 17 de março, por conta do Covid-19, os consulados não estão atendendo pra emissão de visto. Não sei quando essa situação vai melhorar. Bom, então vamos pro passo a passo e eu já vou aproveitar pra poder esclarecer algumas das dúvidas que vocês mandam com frequência lá no Insta. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer ser au pair na França é encontrar uma família. Muitas pessoas me perguntam se você precisa de uma agência e a resposta é não, não é necessário ter agência. E mesmo que dê um pouquinho de medo, de você achar que não vai ter nenhum apoio, realmente não tem necessidade, é um processo muito simples, muito rápido. E eu não recomendo a agência, simplesmente por não ter necessidade dela no processo e por ser apenas um gasto a mais. O site que eu recomendo pra encontrar família é o au pairworld.com, que é muito bom, sempre tem um número ok de famílias, nas épocas certas, claro. Agora entre março e maio normalmente é a época que tem mais, mas agora como a gente tá enfrentando essa pandemia, a maioria das pessoas ou renovou com o au pair que eles tinham, ou então procurou alguém que já tenha permissão de estar no país que eles moram. Então estamos numa situação atípica, não dá pra gente contar esse ano como a regra, ainda é possível que vocês consigam encontrar famílias que já estejam procurando pro ano que vem, por conta do que aconteceu esse ano. Então vocês vão encontrar uma família no site e quando vocês estiverem de acordo, fecharem, todo mundo, você decidiu o que quer aquela família, a família decidiu o que quer que você seja au pair, então essa família vai te enviar um contrato com todos os seus dados, os dados deles, e de acordo com a nova lei, a família precisa te enviar um contrato em duas vias. Eu recomendo três pra poder deixar uma de segurança, caso uma se perca, uma se mole, uma rasga, alguma coisa do tipo, você tem uma de segurança, porque aí fica uma pra você, uma pra família e uma pro consulado. Então eu prefiro deixar em três versões. Mas de acordo com o papel, os documentos oficiais, são apenas duas. Não é mais necessário que a família vá até o directé, a direção de trabalho da França. A família vai simplesmente preencher e assinar o contrato e vai te enviar pro Brasil. Como essa parte, esse novo processo, não é uma coisa com o qual eu tenho uma experiência pessoal, tudo que eu tô falando aqui foi fruto de pesquisa, caso eu tenha falado alguma besteira, alguma coisa que já mudou de novo, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, por favor, tá? E aí, enquanto a família tá te mandando o contrato, enquanto você ainda não recebe, o que pode levar umas duas semanas, mais ou menos, você vai preparar os seus documentos. Aparentemente, agora você não precisa mais dos documentos com a tradução juramentada. Só marca a sua reunião no consulado depois que você receber o seu contrato. Então, se o seu contrato, por algum motivo, atrasar nos correios, se eles perderem alguma coisa do tipo, e chegar a data da entrevista no consulado antes do papel chegar, você vai ter problemas. Então, o melhor é você esperar os documentos chegarem na sua mão e aí sim você marca. Enfim, enquanto você tá esperando a família te mandar os documentos, você vai procurar uma escola de francês, porque você vai precisar comprovar a inscrição. No caso, a pré-inscrição é um curso de, no mínimo, 10 horas por semana. Quando eu tava morando na França, eu fiz na L'Etoile, isso em Paris, então eu não sei de escolas de outras cidades, outros estados da França. Você vai encontrar essa escola e vai fazer o pagamento. Normalmente, eles vão te pedir uma taxa por trimestre, que pode variar de 500 a 750 euros, mais ou menos. É bem pesado, bem caíno. A maioria das escolas permitem que você cancele quando você chegar na escola, se você desistir, e eles podem te oferecer um reembolso, que varia entre 70% e 80% do valor que você vai pagar, dependendo de quando você efetuar o cancelamento. Normalmente, quanto mais rápido você fizer o cancelamento, mais dinheiro você consegue pegar reembolsado. Depois que você fizer a inscrição na escola, você vai pedir pra escola te mandar um certificado de inscrição. Que eles normalmente mandam um PDF autenticado por e-mail. E é esse papel que você vai apresentar ao consulado. Tem que ser alguma das escolas oficiais que tenha certificação FLE, que é francês e língua estrangeira, né? Français Langue Etrangère. E você vai precisar também providenciar um seguro-saúde, que tem que ter a cobertura durante toda a duração da sua estadia na França. Então não é só um, dois dias esperar até você ter sua carta vitária, precisa ser um contrato que vai valer por todo um ano que tem a duração do seu contrato. O que também é um gasto um pouquinho grande, mas é uma nova regra deles. Então, você vai precisar também do seu passaporte. Então se você ainda não tiver o passaporte, você já marca a entrevista. Normalmente o passaporte tá saindo até rápido agora. E aí quando você tiver com todos os documentos em mãos, você vai agendar a sua entrevista no consulado. Aqui no Brasil a gente tem três unidades que são responsáveis. Tem a de São Paulo, Rio e Brasília. Então, deixa eu ler minha colinha aqui. Se você é do Rio, Minas ou Espírito Santo, você vai ser atendido no consulado geral da França no Rio de Janeiro. Se você é de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, você vai ser atendido na unidade de São Paulo, no consulado geral de São Paulo. E se você é de qualquer um dos outros estados, então do Distrito Federal, Goiás, Acre, Amapá, Pará, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe ou Piauí, você vai ser atendido na Embaixada da França em Brasília. Essa entrevista no consulado tem que ser pessoal, para fazer o recolhimento das digitais. É basicamente isso que você vai fazer, você vai entregar os documentos, o seu passaporte, assinar e entregar a digital. Então é só para colher a sua digital e você precisa ir pessoalmente. Se você por algum motivo não tiver tempo, não tiver dinheiro, não puder voltar porque não é do seu estado, você pode pedir para eles enviarem o seu passaporte com visto para a sua casa por SEDEX. E aí quem paga o custo do SEDEX é você, mas já é um gasto a menos do que, sei lá, se você vem de outro estado e vai ter que pagar uma passagem cara, hotel e tudo mais para poder fazer entrevista, você não vai precisar fazer isso duas vezes. E aí eu vou passar agora a lista dos documentos que você vai precisar apresentar ao consulado e eu vou deixar aqui na descrição vários links de todos os materiais necessários, o link dos consulados, o link com a lista de documentos e tudo mais para vocês terem uma cópia aí também. Mas esse é o tipo de coisa fácil de achar na internet, então é só pesquisar se vocês precisarem de mais material. Vocês vão precisar levar no dia da entrevista no consulado em dois jogos, um original e uma cópia. O original é só para conferência, tá? Eles vão te devolver tudo depois e a cópia é o que fica com eles. O papel com a lista de todos os documentos, que eu acho meio engraçado, mas você precisa levar o papel com a lista dos documentos. Acho que é mais para vocês mostrar que você está ciente de tudo e para eles conferirem, não terem que gastar papel deles, mas enfim, é necessário. O formulário de pedido de visto de longa duração, devidamente preenchido, datado e assinado. É um documento de duas páginas e todo escrito em francês. Ele não é um texto muito difícil, mas se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo explicando cada campo e como vocês vão preencher, tá? Mas é um francês bem básico, são coisas bem simples do tipo de formulário que a gente costuma preencher aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem ajuda, me deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo só para isso. O contrato de trabalho enviado pela família, comprovante de residência no Brasil, comprovante do nível de francês. A minha irmã usou o do Buzu, que é só para provar o inicial, nível A1, mas eu não sei direito como funcionou essa parte. Quando eu fui, eu usei o do Duolingo, então eles aceitam realmente qualquer coisa. É só para falar que você tem o nível inicial de francês. Para saber mais sobre essa coisa de usar o certificado do Buzu, vocês podem seguir a minha irmã, ela tem um canal aqui que eu vou deixar um card em algum lugar, é o Voa Lola Voa, ou perguntar para ela direto no Instagram, que é arroba Lola Cirino. Além do comprovante de nivelamento do francês, você tem que levar um diploma de conclusão do ensino médio. Ou pode ser o da faculdade também, que também prova que você já fez o ensino médio. Nem todos os consulados vão te pedir isso, mas é melhor levar para poder estar precarito. O seguro saúde internacional, cobrindo toda a extensão do seu contrato. Duas fotos 4x5. Essas fotos para o consulado, elas têm uma norma muito rígida, então dê uma lida. Vou deixar o link aqui também com todas as especificações. Dê uma lida e tenham certeza de que a foto de vocês está dentro, do padrão. Levem mais de um tipo de foto, tirem essa foto duas, três vezes, para vocês terem opções. Porque eu não estou brincando, quando eu fui fazer a minha entrevista no consulado, que foi no Rio de Janeiro, eu já falei que foi uma das piores experiências da minha vida, uma moça foi impedida de participar, de ter a entrevista dela, porque a atendente falou que a foto dela não estava dentro do padrão. E era uma coisa de milímetros, um pouco da cabeça dela estava cortada, enfim, foi uma experiência horrorosa, e é melhor você ter mais opções do que você perder a viagem. Imagina você sair, não sei, lá da Bahia, para poder ir em Brasília, fazer uma entrevista, e você chegar lá e a pessoa falar que você não vai poder fazer a sua entrevista, porque a sua foto está com alguns milímetros a menos de cabeça. Então, dá uma lida, confere se está tudo certinho, para não ter erro. A sua certidão de nascimento, que, lembrando, não precisa mais da tradução juramentada, isso de acordo com a informação do consulado, tá? Que eu peguei. E o passaporte com pelo menos três meses de validade, após o período que você vai acabar. Então, se, por exemplo, o meu contrato vai acabar em agosto de 2021... Que susto! Então, se o meu contrato vai acabar em agosto de 2021, o meu passaporte tem que valer até novembro. E você precisa levar a cópia das páginas de dados pessoais do seu passaporte. Além disso, você vai levar o valor da taxa para o visto que você paga em espécies, em real, no dia da sua entrevista. Então, você tem que conferir qual a cotação do euro para o real. Agora, nessa época... Uf! Tá um pouco pesado. O valor da taxa é de 99 euros. Né? Ai! Fica de olho na cotação para você saber. Normalmente, eles pediam para levar com o valor exato, incluindo centavos, porque eles não dão troco e eles não aceitam um valor diferente. Mas agora eu não sei se eles estão dando ou não. Então, o melhor, como sempre, é prevenir e levar já com a quantidade certinha. Enfim. E aí, depois da entrevista, eles têm 15 dias úteis para poder te devolver o seu passaporte com o visto. Só um aviso. Eu recomendo só comprar a sua passagem depois que você tiver a entrevista no consuado. Porque até a entrevista do consuado, eles ainda podem negar. Se você chegar lá, eles podem falar que está faltando algum documento, inventar alguma coisa. E alguma coisa acontecer e você não ter como marcar a sua viagem. Então, vai ser um gasto desnecessário. Então, espera passar a sua entrevista. Mesmo que você vá pagar um pouco mais na passagem, é mais barato você pagar um pouco a mais na passagem do que ter que remarcar ou perder a sua passagem. E aí, depois que já estiver tudo bem, que você tiver passado pela entrevista, você procura a passagem, marca a sua passagem, já avisa a sua família que dia que você vai chegar, como é que vai ser. E aí, quando você tiver com o passaporte em mão, você é só fazer a sua viagem e chegar lá na França, linda, maravilhosa. E quando você chegar lá, você vai fazer a validação do seu visto, que agora, olha que maravilha, é toda feita online. Oh, Glória! Na minha época, eu não tinha essas mordominhas, não. Você vai fazer a sua validação do visto online, vai pagar uma nova taxa em euros quando chegar lá. E é isso. Só ser feliz e aproveitar seu um ano de au pair na França. Saudade. E pra renovar o seu visto, eu já deixei um vídeo, eu vou deixar um card aqui também, explicando o passo a passo. Você precisa ir na prefeitura e você vai fazer o seu pedido por lá. Então, eu vou deixar o card aqui, porque esse processo continua o mesmo. Então, se vocês precisarem de ajuda com isso, é só usarem o vídeo que vai aparecer aqui. Vou aqui. Um dos dois cantos. Eu acho que é isso, né? Tudo que precisava falar sobre o processo. É bem simples agora, como eu falei pra vocês. Então, apesar de estar um pouquinho mais caro, ele tá realmente muito mais simplificado. Você vai ter muito menos dor de cabeça, o que é maravilhoso. E, como eu disse antes, se vocês quiserem, ajuda com mais alguma coisa. E também, eu tava pensando que muita gente me pede ajuda com o perfil do Open World e me pede pra ler. Mas eu realmente não tenho tempo de parar pra poder ficar lendo e corrigindo o texto. Então, outra ideia que eu tive aqui agora, se vocês quiserem, é mais um vídeo que dá pra eu fazer com dicas do perfil do Open World. Enfim, se vocês quiserem ajuda com isso ou com como preencher o pedido de visto, o formulário de pedido de visto, e deixem aqui nos comentários. se inscrevam no canal, deem um joinha se vocês gostaram do conteúdo, se vocês gostam do canal. Porque é bom, né, gente, saber que tem alguém do outro lado assistindo que tá sendo útil. E é isso. Espero que esse drama todo que a gente tá vivendo passe logo e que em breve todos vocês possam viver a vida dos sonhos na França e em outros lugares. Obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau.